Esse é o Mundo Medieval, Ordem dos Paladinos. Hoje vamos falar um pouco sobre as Cruzadas na Terra Santa. Durante a Idade Média, as Cruzadas representaram um dos eventos mais significativos e impactantes da história europeia. Iniciadas no final do século XI, as Cruzadas foram uma série de expedições militares e religiosas empreendidas pelos cristãos europeus em direção à Terra Santa, particularmente Jerusalém, que era considerada um local sagrado para o cristianismo. As Cruzadas foram desencadeadas por uma combinação de fatores, incluindo motivações religiosas, econômicas, políticas e sociais. Muitos líderes europeus, assim como o Papa Urbano II, argumentaram que as Cruzadas eram uma resposta necessária à crescente influência muçulmana na região e à necessidade de proteger e recuperar os lugares sagrados cristãos do domínio islâmico. Ao longo de vários séculos, várias Cruzadas foram lançadas, resultando em um conflito prolongado e complexo entre cristãos e muçulmanos na Terra Santa. Apesar de alcançarem alguns sucessos iniciais, as Cruzadas enfrentaram desafios significativos, como a falta de suprimentos, dissensões internas entre os líderes cristãos e a resistência forte dos governantes muçulmanos locais. As Cruzadas tiveram consequências duradouras tanto para o Oriente Médio quanto para a Europa. Além de provocarem mudanças significativas na sociedade, economia e cultura das regiões envolvidas, as Cruzadas estimularam o contato e intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. Embora as Cruzadas tenham sido marcadas por momentos de heroísmo e tragédia, é importante notar que também levantaram questões éticas e morais complexas. A violência, intolerância religiosa e exploração, de ambos os lados que muitas vezes acompanharam as Cruzadas ainda ecoam como exemplos sombrios da interação entre religião, política e guerra na Idade Média. Apesar das controvérsias e críticas modernas sobre as Cruzadas, seu impacto na história e cultura é inegável. As Cruzadas moldaram as identidades religiosas e nacionais, inspiraram obras de arte, literatura e música, influenciaram o pensamento político e social da Europa medieval e além. Em última análise, as Cruzadas representam um capítulo complexo e multifacetado da história europeia, destacando as tensões, aspirações e conflitos que moldaram o mundo medieval e continuam a ressoar em nossa compreensão moderna do passado. Obrigado, se inscreva no canal e não se esqueça de curtir e compartilhar.